Um cartel de grandes empreiteiras controlava as obras bilionárias da Petrobras, cobrava sobrepreço nos serviços e distribuía parte do dinheiro para partidos políticos aliados do governo. O ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef contaram detalhes desse esquema de corrupção na maior empresa pública do país, em depoimento à Justiça Federal do Paraná. Os depoimentos à Justiça Federal do Paraná nesta quarta-feira foram gravados em áudio e divulgados. O ex-diretor, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef explicaram que existia um cartel de 13 grandes empreiteiras que direcionavam as obras bilionárias da Petrobras, como a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que foi orçada em 2 bilhões de dólares e já custou mais de 20 bilhões. Segundo Paulo Roberto, as empresas superfaturavam as obras em 20% e, além disso, colocavam outros 3% para o pagamento das propinas aos partidos políticos. Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef contaram que as principais áreas da Petrobras foram divididas entre três partidos, o PT, o PMDB e o PP. Os diretores indicados pelos partidos eram encarregados de acertar os valores das propinas com as empreiteiras. No depoimento, Paulo Roberto revelou os percentuais das propinas. E foi colocado lá pelas empresas e também pelo partido que, dessa média de 3%, o que fosse diretor de abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PP, dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço, que era a diretoria de serviço. O doleiro Alberto Youssef confirmou que, sem propina, não tinha contrato. Se ela não pagasse, tinha a ingerência política e do próprio diretor que ela não fazia a obra, se ela não pagasse. João Vacari é o tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores e, segundo Paulo Roberto Costa, como operador do PT dentro da Petrobras, fez indicações políticas para diretorias, junto com o ex-ministro José Dirceu. Dentro da área de serviço, tinha o diretor Duque, que foi indicado, na época, pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu. E ele tinha essa ligação com o João Vacari dentro desse processo do PT. Paulo Roberto Costa disse que o diretor Renato Duque recebeu dinheiro do esquema, assim como o Nestor Cerveró, ex-diretor internacional da Petrobras, indicado para o cargo pelo PMDB. Nestor Cerveró foi o diretor que negociou a compra da refinaria de Passadena, nos Estados Unidos, negócio que, de acordo com o TCU, deu prejuízo de 792 milhões de dólares a estatal. Paulo Roberto Costa confirmou que o suborno era pago em dinheiro vivo, que os recursos desviados abasteceram campanhas eleitorais em 2010. Paulo Roberto Costa explicou a lógica que fez o esquema funcionar por tanto tempo. Se houve e houve erro, foi a partir da entrada minha na diretoria, por envolvimento com grupos políticos, principalmente, que, usando a oração de São Francisco, que é dando, que se recebe. Eles usam muito isso. A direção nacional do PT divulgou nota negando o envolvimento com as denúncias que considerou caluniosas. Os partidos PMDB e PP se recusaram a comentar o assunto. Coitado de São Francisco, né? Vamos lá.